We've got you! O Team Mystic! Eu tô jogando aqui em Goiânia, na minha cidade. A cidade do Montalvão também. Vamos ver se eu consigo gravar alguma coisa com ele depois. E, velho, aqui tá acontecendo uma situação que vocês, talvez, vão se deparar algumas vezes. Esse Ginásio, ele é do nível 3 e ele já é do mesmo time que eu. Então eu não consigo lutar contra esse Ginásio, assim, não compensa lutar contra esse Ginásio no momento pra subir o prestígio dele. Ele está com espaço pra colocar um Pokémon. Então aqui, sem luta nenhuma, eu acabei de deixar um Pokémon meu no Ginásio. Agora ele tá aqui com o Pincer dele. E o líder de Ginásio sou eu, porque eu tenho um Pokémon com CP um pouco mais alto que o dele. Eu deixei ali o Topperson, o meu Slowbro. Então agora eu já peguei o meu primeiro Ginásio. Esse Ginásio tá na esquininha da minha casa. Então, cara, esse Ginásio é questão de honra. Ele tem que tá sempre azul. Ali tem um Ginásio ali descendo a Rua 86 já também. Então eu vou tentar pegar esse Ginásio sempre, sempre, sempre. Porque esses estão muito próximos da casa, velho. Eu acho que todos vocês devem ter isso também, né? Tipo, é uma questão de honra. Os Ginásios mais próximos das nossas casas, a gente vai tentar pegar eles sempre. Agora vamos aqui. Temos aqui outro Ginásio do Team Mystic. Muito próximo, como vocês viram. Andei muito pouco aqui. Eu tô jogando de carro. No momento eu tô sem Facecam, mas futuramente eu prometo pra vocês que os vídeos de gameplay de Pokémon GO serão todos com Facecam. E esse eu tô sem o áudio do jogo. Mas é porque eu saí meio com pressa que eu terminei de gravar os vídeos de gameplay de Pokémon TCG. E realmente eu não saí com o setup adequado e eu não tô conseguindo gravar o áudio. Acabei de deixar o meu Pinsir. Ele é mais fraco que o Snorlax dele um pouquinho. Então ele acabou ficando como líder. E esse segundo Ginásio, então, aconteceu o mesmo caso do primeiro. Como é um Ginásio que já tava com um nível mais forte, meio que não precisava de luta nem nada. Bastava eu colocar um Pokémon meu ali. Mas pro final do vídeo eu vou falar pra vocês qual que é a vantagem de tá deixando esse Pokémon. Porque na loja do jogo, no shopping mesmo, quando você domina esse Ginásio, você pode dominar até 10 Ginásios. Você pode dominar acho que mais do que 10 Ginásios. Mas não compensa, porque o máximo que você consegue pegar de bônus é até... Você ganha 10 Poké Coins, que é as moedas que você compra com o dinheiro do jogo de verdade. Tá? O dinheiro de verdade, você compra as moedas do jogo pra comprar itens que você consegue evoluir mais rápido. Experiência mais rápida. E itens de gameplay. Cara, o outro Ginásio tá muito mais na frente. Vamos tentar chegar lá. Parece que ele é numa viela. Vou seguir aqui. Vamos lá. Pronto, galera. Tô aqui chegando na esquina. Mas aqui, agora que eu cheguei mais próximo, eu vi que na verdade esse Ginásio é de uma praça. Aqui tem uma praça. Tipo, lembra muito condomínio fechado, essas vielas. Aqui tem uma praça com quadra ali. Então aqui eu tô na viela. Acabou a rua. E eu vou tentar fazer esse raio do meu personagem chegar perto desse Ginásio. Ele tá na mesma condição do que os dois outros Ginásios. Ainda bem que o pessoal aqui do meu setor é tudo Team Mystic também. Eu tentei colocar um Pokémon aqui, mas parece que não deu muito certo, né? Deu erro. Vou tentar chegar o carro um pouco mais pra frente. E galera, eu tô... A mulher pode ligar pra polícia aqui. Eu tô tipo com o carro em cima do portão dela já. Entendeu? Agora parece que deu certo de colocar o Pokémon. Eu tenho que partir daqui e já deu certo. Porque, velho, o farol até desliguei aqui. Beleza, tá aí. Nosso Pokémon tá aí no Ginásio. Três Ginásios então conquistados aqui nessa primeira run nossa. Primeira run aqui que eu consegui sair do... Jogando o Pokémon GO aqui na cidade. Vamos dar meia volta agora e procurar outro Ginásio. Até agora tinha só Ginásio do Team Mystic, né? Vou ver se eu acho algum Ginásio de outro time aqui mais próximo. Estamos aqui na Praça do Cruzeiro. Também ainda no Setor Sul. Então é uma praça muito próxima da minha casa. Tem ali alguns Pokestops dentro da praça. E o melhor, tem dois Ginásios perto dessa praça. Então só de você rodar a praça eu vou conseguir enfrentar aqui esses Ginásios. Minha bateria também. Tomara que não acabe enquanto isso. O primeiro Ginásio aqui é do Team Valor. Então meus amigos, se preparem e depois ali tem um Ginásio do Team Instinct. Porque teremos uma batalha agora e eu vou pegar esse Ginásio pra mim. Vamos tentar pegar esse Ginásio. Aqui o rapaz é nível 20, tem um Vaporum de 1320. Vamos aqui partir pra luta. Agora como esse Ginásio não é do meu time, eu posso usar até seis Pokémons. Então é muito fácil tomar um Ginásio, tá pessoal? E como tem um sistema de esquiva, eu acredito que rapidinho vocês quando estiverem bem concentrados jogando aí contra o Ginásio, os líderes de Ginásio, vocês provavelmente vão conseguir ganhar todas as lutas. Vamos aqui com a Starmie, que eu não sei porque ele começou com a Beyblade aqui. Ele deu como Pokémon favorito e eu tô tendo que jogar só com uma mão. Porque o lugar desse Ginásio aqui tá bem difícil. Então eu praticamente não vou usar esquiva, não vou usar nada, tá pessoal? Então eu vou tentar fazer lutas mais técnicas durante próximos episódios. Aqui tentar desviar, por exemplo, que ele tá dando esse Hydro Pump. Mas a gente tomou o Hydro Pump, tipo, destruiu a Starmie nossa praticamente. E foi foda, cara. Tem hora que você, quando você acerta esse milésimo de segundo e levar um golpe tão forte desse, é muito bom. Mas agora veio o Sarradinha e o Hayushu e agora a gente vai conseguir tirar esse Vaporum. Porque o golpe mais simples do Hayushu já tá dando super efetivo. E já era pra esse Vaporum ter sido nocauteado, mas o jogo às vezes buga, tá pessoal? Se estiver acontecendo isso com vocês, não se preocupem, acontece mesmo. A gente acabou de tomar mais um Hydro Pump e esse Vaporum não vai embora, cara. Olha só, o bug do jogo continua. Deita, Vaporum! Não é possível! Poxa, tio Sam, seu Hayushu chama Sarradinha, cara. Não sabia que você era funkeiro, que coisa... Mais sem noção não, velho. Eu curto muito o Final Fantasy, na verdade. Estamos aí batendo no Ginásio. Agora ele tá neutro, tá pessoal? Quando você bate no Ginásio, não quer dizer que você toma ele pro seu time. Você transforma ele num Ginásio neutro. E agora, quem colocar um Pokémon nele... Eu vou colocar o Blastoise aqui, pela boniteza mesmo. Tá aqui na praça, deixa o meu Blastoise. Pô, tio Sam, você evoluiu um Blastoise? Não, eu capturei. Então, tenham paciência. Eles aparecem, galera. Pokémons do Estágio 2, na sua última forma, aparecem às vezes. Então, tem um pouco de calma. Voltando a falar sobre o Sarradinha. O Sarradinha são personagens do Final Fantasy, tá pessoal? Dessa forma aí que tá escrito. Então, eu ando jogando muito Final Fantasy XIV e tem esse pessoal lá no Final Fantasy. Todos convidados aí, porque realmente é um jogo fantástico. Quem tiver paciência e tempo, deixa eu ir ali no outro ginásio do Team Instinct. Esse pessoal do Team Instinct parece que eles são minoria, mas o pessoal do Team Instinct parece que leva o jogo mais a sério. É um pessoal mais difícil. Aqui, como vocês estão vendo, já é um ginásio com nível mais forte, né? Porque tem vários Pokémons aqui rodando. Aqui deu pra estacionar o carro bem tranquilo. Então, vamos lá. Temos aqui uma Nidorina muito tranquila, muito facinha de ser derrotada. Vamos aqui pra essa luta de ginásio e tentar tirar... Essa luta vai ser um pouco mais demorada. A gente vai ter que, com certeza, baixar muito o prestígio desse ginásio primeiro, pra depois colocar os nossos Pokémons nele. Começamos aqui com o Maurício, que é o meu Raidon. Porque ele tem fraqueza a ambos os Pokémons. Ele é super efetivo contra ambos os Pokémons. A Nidorina é do tipo venenoso e o Gengar também é do tipo venenoso. Ele é fantasma e venenoso. Então, como o Raidon tem golpes aqui do tipo terra, a gente consegue bater nele com super efetivo muito fácil. Deixa ele aqui vir carregando. E da outra vez a gente carregou o Earthquake. Meus amigos, como foi forte. Pronto. Derrotamos. Dessa vez não teve lag, não teve nada. A gente venceu o ginásio. Tava nível 4. A gente baixou ali 2.500 de prestígio dele. E aí, galera, como que funciona quando você e seus amigos estiverem numa quest dessa? A gente perdeu alguns Pokémons. Agora a gente pega, recupera eles. E agora a gente vai batalhar de novo. Porque a gente vai enfrentar os mesmos Pokémons. E vamos tirar aqui um pouco mais de prestígio desse ginásio pra gente poder deixar ele neutro. Vamos aqui com o Raidon. Batendo nessa Nidorina. Vamos de super efetivo, super efetivo. Mudshot. Toma ali Mudshot, Mudshot. Dessa vez eu vou tentar não usar o Earthquake na Nidorina. Porque o Earthquake praticamente tá levando... A gente consegue levar essa Nidorina muito fácil só com o primeiro ataque. Já tivemos o Victor e agora a gente tá com o Earthquake carregado. Então já vamos começar dando o Earthquake nesse Gengar. Levamos o Gengar praticamente inteiro com o Earthquake. Então foi bem mais fácil essa. E olha só, dessa vez a gente tomou bem menos dano. Então não vai precisar nem de usar poção. Já baixamos mais um nível aqui do ginásio. Vamos então continuar aqui com o Gengar. Eu acho que... Cara, realmente não vai precisar usar hiperpoção não. Se a gente lutar da forma que a gente fez dessa vez aqui, a gente consegue... É... Só com o Raidon da forma que ele tá aqui economizando poções. Então galera, poção serve pra isso. Essa parte, ela é um pouco mais chata do jogo. A forma que você conquista o ginásio, porque não é uma coisa... É na técnica, né? É uma coisa que leva tempo, entendeu? Só dedicação. Então se você tem os itens, revive, poções... Você fica ali e insiste por muito tempo até tomar o ginásio. Por mais alto que o nível do ginásio seja... Se você consegue vencer as batalhas com os pokémons que você tem... Você... É só ficar ali insistindo. Como vocês estão vendo aqui, eu já tô na terceira batalha contra o ginásio. Agora a gente acabou de vencer a terceira batalha. E ainda não vai ser possível, provavelmente, tomar esse ginásio. Mas ele já tá nível 1. Tá bem tranquilo. Agora eu vou usar uma Hyper Potion no meu Raidon. E agora ele tá totalmente preparado pra buscar esse ginásio pra gente. E aí a gente vai ter 5 ginásios ao nosso controle. Todos aqui no meu setor. Foi bem tranquilo. Ainda bem que Goiânia tá bem servida de Poké Stops. Tá bem servida de ginásios. Eu sei que tem amigos meus que estão com cidades que tem 4 ginásios, 11 Poké Stops. Então lá o jogo tá bem difícil de ser jogado. Pronto, vencemos. Acredito que dessa vez a gente consegue deixar o ginásio neutro. E pronto, meus amigos. Eu aqui fiz a minha parte, hein galera, do Team Mystic Goiânia. Pintei aqui o setor sul de azul. Deixa eu ver aqui quem que eu vou colocar nesse ginásio. Vamos colocar o Flérium mesmo. Flérium pela boniteza, vai. A gente coloca aqui e praticamente é isso, galera. Hoje a gente deu aqui uma demonstrada na gameplay de como tá funcionando o ginásio. De algumas formas. Eu tô tentando entrar no shopping aqui. Porque como nós estamos dominando 5 ginásios nesse momento. A gente poderia reclamar aqui de 21 horas em 21 horas. A gente pede as Poké Coins pelos Pokémons que a gente deixou em ginásios nesse momento. Pelo ginásio que a gente controla. Eu poderia tá ganhando 50 Poké Coins. Mas o meu jogo não tá abrindo aqui o shopping. Então, eu vou ter que esperar um pouco. Talvez é porque eu esteja com 3G. Vou ter que esperar estar no Wi-Fi. E torcer pros meus Pokémons ainda estarem nesse ginásio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra mais vídeos sobre gameplay de Pokémon Go. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Até a próxima, galera. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.